Olá, meu nome é Michele Blasch e estamos chegando até você com mais um programa Foz em Destaque. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições pra você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard? Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular só podia ser o Wizard. Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Uma das sete maravilhas da natureza. Rafaim Churrascaria Show, considerado um atrativo turístico devido à diversidade de iguarias servidas. E o fantástico show latino-americano que faz uma viagem pela cultura e o folclore de oito países da América Latina. Venha nos visitar. Rafaim Churrascaria Show. Informações 453523-1177. Você sabe qual o valor do seu sorriso? Satisfação. O Instituto Odontológico Valmir Labinique oferece à sua família tudo o que há de mais moderno em odontologia. Equipe de profissionais altamente qualificada e com mais de 20 anos de experiência para realizar diagnósticos e tratamentos precisos. O Instituto Labinique é pioneiro em plantodontia e procedimentos cirúrgicos, além de atuar nas áreas de estética, cirurgia gengival e óssea. Instituto Odontológico Valmir Labinique. Cuidamos do seu sorriso. Rua Bilamino de Mendoza 110, em Foz. Está chegando para você mais um programa Foz em Destaque. Sejam bem-vindos! E hoje vamos mostrar como foi a chegada da Asa Tour em Cidade de Leste. A Asa Tour é uma entidade que coordena agências de turismo e empresas no Paraguai. Se aprovechamos esta coyuntura e a presença da Asa Tour em diferentes ámbitos. Foi oficialmente conformada. Foi a leitura das primeiras 19 agências afiliadas, a as quais quero que se pudesse passar a firmar un álbum de conformación. E para que isto que aí le recuerdo. E pela Asa Tour em Cidade de Leste. que nos pude vir a pesar de seu interesse permanente de acompanhar todas as atividades do setor jurídico e fundamentalmente tudo o que se leva a cabo aqui no Alto Paraná, como vocês sabem, ela tem um carinho muito especial. Mas ainda hoje, com este acontecimento tão transcendental como é a criação de uma filial para a Asatúr. Asatúr, como disse o presidente, é acompanhado permanente por a Asatúr, desde sua fundação e todos os anos, e seguiremos assim. Estamos realmente congratulados por todos os alos do ano passado. Apenas asumia a senhora ministra, já estivemos no festejo dos 15 anos da Asatúr. Bom, hoje estamos aqui já lançando a 16ª edição e, portanto, vamos por mais. E como disse a ministra do Turismo, em seu discurso inaugurado, e coincido com o que aqui se señalou, de que juntos podemos lograr tudo o que nos propongamos em todos os âmbitos de nossos quehaceres e mais do Turismo, temos que trabajar juntos. E estamos demonstrando que, com o que venimos fazendo coordinadamente, e cooperando, estamos logrando objetivos importantes para o nosso sector. Apenas asumia a senhora. Apenas asumia a senhora. A Asatúr Paraguai organizou um evento aqui em Cidade do Leste para inaugurar a sua nova filial aqui na cidade. E agora eu converso com o presidente Carlos Cardoso, o presidente da Asatúr, que vai explicar um pouco mais sobre como começou a história dele com a Asatúr. Boa noite a todos, graças a sua presença. Asatúr tem 60 anos, é a asociación que aglutina a toda a agência de viajes e empresa de turismo do Paraguai. Estamos orgullosos e com muita emoção de poder inaugurar ou conformar esta primeira filial em la região de Cidade do Leste e Alto Paraná. É um honor chegar a la região de Alto Paraná e Cidade do Leste e conformar esta primeira filial. É um desafio muito grande para todas as agências de viajes da região. E com 60 anos de antiguidade, Asatúr é o gremio mais importante no turismo do Paraguai. Bom, e agora eu converso com a engenheira Maria Tereza, ela que é presidente da filial aqui em Cidade do Leste. Maria, como que está sendo essa nova filiação aqui em Cidade do Leste com a Asatúr? Para nós, muito boa noite a todos. Para nós é um honor muito grande que nesses 60 anos da Asatúr a nível país, seamos nós em Cidade do Leste a primeira filial do interior do país. Eu sei que será a primeira de muitas outras que, possivelmente, se vayan sumando. A cidade de Encarnación, as cidades mais importantes, irão abriendo a filial. Mas nós nos sentimos tão orgulhosos de ser os primeiros, de ser os pioneiros, de ser a primeira filial de uma associação que é a maior associação que congrega ao sector da indústria do turismo. E agora eu converso com o representante da senhora ministra Sofia Benjamim Chamorro. A senhora Sofia mandou saudações para todos que estão assistindo? Assim é, estou aqui neste evento e na fundação de uma filial da Associação de Viajes e Empresas do Turismo do Paraguai, Asatúr, que funcionou sempre na Asunção. E hoje se criou uma agência, uma filial aqui em Cidade do Leste. E é também o lançamento de Fitpar Paraguai, a Feria Internacional de Turismo do Paraguai 2019. Como a ministra é desta região, vengo aqui a trazer-lhes o saludo, não somente a gente da Ciudad do Leste, mas a todos os vizinhos do Brasil, da Argentina, a região trinacional. E agora eu converso com a Linda Taijian, ela que é presidente da Côte do Leste. Linda, qual que é a importância aqui para a Cidade do Leste na economia com essa filiação da Asatúr Paraguai? A Asatúr é uma associação que está presente no Paraguai há 60 anos. E hoje, a Ciudad do Leste está ganhando uma grande aliança com a Asatúr Ciudad do Leste. É uma empresa muito importante, uma associação de agências de viagem e turismo. E com certeza isso vai vir a incrementar bastante a economia da região, porque além disso, a parceria vai ser uma estratégia muito boa para poder promocionar o destino turístico da região aqui da fronteira. E agora eu converso com o Emílio Atila, ele que é da Câmara Técnica Côte do Leste. Emílio, você como já conhece há anos o turismo, trabalha já há anos com isso, como que você vê a vinda da Asatúr Paraguai aqui para a Cidade do Leste? Sim, interessante pergunta. A verdade é que na região, já há bastante tempo que eu estou, havíamos iniciado o turismo com Felipe González, então desde essa época estamos no turismo regional. E hoje em dia, a criação da Asatúr e a conformação vai dar uma unidade maior, uma força interessante para propulsar o turismo a nível nacional e internacional. Então, bem-vindos a Asatúr. Estamos muito contentos, muito orgulhosos, puesto que como gremio, temos a ideia e a firme esperança de que eles vão fazer tudo o possível para que mejore o turismo receptivo e o turismo emissivo regional. Bom, e agora eu converso com o Antônio Gil, ele que é executivo comercial da Fitpar. Antônio, como que você está vendo a vinda da Asatúr Paraguai aqui para a Cidade do Leste e para o turismo? Asatúr em Cidade do Leste é um objetivo que há tempo estávamos perseguindo. Estamos muito contentos, emocionados de vir em uma zona pujante, que temos tantas possibilidades de negócios no tema do turismo. Estamos esperando, de minha parte especialmente, que a través da filial da Asatúr, trabalhemos para fazer mais grande a 16ª edição de Fitpar Paraguai. A nossa feria de turismo, que o ano passado cumpliu 15 anos, e queremos que este ano seja mais grande, mais boa, e com a ajuda da filial, acho que vamos levar adelante isso. Conversando agora com a diretora da Via Mar Viagens, Helena de Valete. Tudo bem, Helene? Superbem, muito contenta aqui, em Cidade do Leste. Venimos para dar-lhe a bem-vinda desde Asatúr, a Associação de Turismo do Paraguai, a este grupo de agências que querem ser parte de nossa organização. E nós estamos muito felizes de que elas sejam parte e que podamos trabalhar com ela. E agora eu converso com a Mirtha Ramos, ela que é proprietária da Meca Turismo. Mirtha, como que você vê essa filial agora chegando aqui em Cidade do Leste para o turismo? Que tal, como estás? Tudo bem? Bueno, na verdade, com muita expectativa, para ter uma força maior a nível nacional, e representando um pouco das agências de viajes desta região, verdade? Vemos que vai haver também para poder crescer também como um grupo forte de agências de viajes. Justamente, nosso sector, nossa região de Cidade do Leste, verdade? E, em si, Alto Paraná, e também na região da Triple Frontera. Conversando agora com Gustavo Riego, diretor executivo do Convention aqui em Cidade do Leste e Alto Paraná. Gustavo, como que está sendo essa vinda agora da filial Asatour Paraguai aqui para a região? Olha, é o seguinte, eu acho que toda, vamos falar, organização que logra trabalhar em conjunto sempre é positiva para o destino. Então, aqui, a partir de agora, nós vamos ter uma associação que é uma filial da Asatour, da grande associação paraguaia de agências de turismo e empresas de turismo, que é a mais antiga do Paraguai, e vamos ter uma filial aqui em Cidade do Leste e que vai poder juntar toda a força do sector de agências de viajes e operadoras para trabalhar juntos. E esperamos também essa força da filial Asatour aqui trabalhar junto com nós na Câmara de Turismo de Cidade do Leste, nós já convidamos eles para participar, onde ficam trabalhando todas as associações de turismo da região. Eu sou querer, como te azer, como te azer, como te azer, como te azer, porque a flor se marcha e estou morrendo afuera, llamando a terra, como o amor, a compreender, o que é querer, o que é sufrir, porque le di mi corazón. Música 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 A Itaipu Binacional está transformando Foz do Iguaçu num polo de desenvolvimento regional e exemplo para o país. A atual diretoria brasileira da usina remodelou o papel estratégico da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Reestruturou toda a gestão para cumprir a missão dada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo de 2019. Cada centavo economizado é direcionado para obras estruturantes, que vão deixar um legado decisivo para a região e ajudar na retomada econômica do país. Projetos que seguem orientação do Ministério de Minas e Energia e tem como parceiro o governo do estado do Paraná. São investimentos que passam de R$ 1 bilhão. Ponte da Integração Brasil-Paraguai. 30% das obras concluídas. A Perimetral Leste, que vai ligar a BR-277 à Ponte da Integração, começa a sair do papel. Será o fim dos caminhões na região central de Foz do Iguaçu. Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Duplicação da Via de Acesso. Ampliação do pátio de manobras de aeronaves. E ampliação da pista de pouso e decolagem. Obras para transformar o aeroporto num hub turístico e logístico da América do Sul. Itaipu também resolveu pôr fim a uma reivindicação de mais de 20 anos da comunidade. A duplicação da BR-469, a rodovia que leva as cataratas do Iguaçu e ao aeroporto. Itaipu assumiu ainda outras obras estratégicas. A construção do mercado municipal de Foz do Iguaçu, além de calçadas, ciclovias e pistas de caminhada. A empresa atuou forte em ações voltadas à prevenção e ao tratamento da Covid-19 na região oeste. Foram destinados 24 milhões de reais. Ainda na área de saúde, mais de 70 milhões de reais serão aplicados na ampliação e modernização do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Vale lembrar também a contratação de mais de 700 bolsistas e o apoio financeiro a mais de 70 entidades sociais. Itaipu mostra a energia e liderança para fazer a economia girar, com ações práticas, responsáveis e concretas. É a mensagem de otimismo e fé no futuro. É a mensagem de Itaipu para o povo brasileiro e para o mundo. E hoje também iremos até o Instituto Odontológico do Dr. Valmir Lavinik, onde estaremos mostrando o trabalho dos profissionais ali reunidos. Olá, eu sou a Dra. Lilian, especialista em reabilitação oral e harmonização facial. E se você quer melhorar o seu sorriso, nós do Instituto Odontológico Valmir Lavinik Temos uma equipe multidisciplinar prontos para lhe atender. Eu comecei meus estudos de odontologia na Universidade Federal de Pelotas. Me formei em 84. Em 85, comecei minhas atividades profissionais aqui em Foz do Iguaçu. E já em 86, fui fazer especialização de periodontia em Curitiba. E depois dessa especialização, fiquei um período em Curitiba, indo aos finais de semana, para dar aula lá em Curitiba, no curso de especialização de periodontia. Depois eu fiz curso de especialização em prótese. Depois, em 89, fui fazer um curso na Califórnia, Estados Unidos, de implante, que naquela época não existiam cursos de implante no Brasil. E aí, depois eu fiz minha especialidade em implanto odontia. Depois fiz meu mestrado. E eu trabalho aqui na área de implante em Foz do Iguaçu desde 1989. Então, faz 30 anos que eu estou mexendo com a área de implante. E nisso já são milhares de casos atendidos, com sucesso dentro daquilo que a ciência da implanta odontia preconiza. E hoje nós estamos aqui estabelecidos em Foz do Iguaçu, na qual eu gerencio o Instituto Odontológico. Eu tenho uma equipe aqui multidisciplinar, com todas as especialidades odontológicas. Eu sou a doutora Samanta Perner, especialista em ortodontia. E junto com a equipe do Instituto Odontológico Valmir Lavinick, atuo na minha área. Sou formada desde 2004, e atuo na área de ortodontia desde 2012. E espero por você aqui na clínica. Hoje temos uma estrutura aí com vários consultórios odontológicos. Nós conseguimos atender diversos pacientes nos mesmos horários, em função que temos uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto, ao mesmo tempo. E tanto a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, o Governo do Estado, a Prefeitura de Foz do Iguaçu preconiza. Então, nós temos o tapete sanitário, o termômetro para medir a temperatura. Quando se agenda uma consulta, já se faz um breve interrogatório para o paciente. A gente já pede para que não venha acompanhado, para restringir o número mínimo de pessoas na sala de espera. Aí, tem álcool gel, a gente fornece uma bata para cada paciente. Enfim, os profissionais aqui dentro do Instituto também usam todas as medidas necessárias, como protetor facial, máscaras especiais. Enfim, estamos tomando todas as medidas necessárias para que a gente tenha uma boa proteção, tanto da equipe como dos pacientes. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com www.mesmerism.info.com Se você pensa que acabou, não acabou não. E hoje vamos até a churrascaria Rafaim, onde vamos mostrar as novidades que temos por lá. A gente já está muito feliz por receber essa certificação. Isso impulsiona e dá vontade mais para a gente trabalhar e fazer a coisa correta. Porque quando a gente mais trabalha, mais corre atrás, as coisas aparecem. Isso é uma segurança para os nossos colaboradores e para os nossos clientes que vêm aqui, sabem e tenham certeza de que a gente possa, que a gente está seguindo todos os protocolos para dar a melhor segurança a ser, para que essa pandemia passe logo, né, claro. Então, para a gente é um prazer imenso poder estar rumo certo para o desenvolvimento da cidade e o turista vir para a cidade, pode vir que tem segurança. Quando a empresa é focada no bem-estar dos seus clientes, tudo fica melhor. Aqui na Rafaim Churrascaria Show, todos os cuidados são levados a sério. Rafaim Churrascaria Show. Rafaim Churrascaria Show. Eu quero convidar você para vir almoçar com a gente no sábado. Todo sábado, além do nosso buffet normal, nós adicionamos uma deliciosa feijoada. Então, vem almoçar com a gente aqui na Rafaim Churrascaria Show, todo sábado, uma feijoada deliciosa. Eu trabalho aqui na Rafaim Churrascaria Show há 31 anos. Além do seu gerente, eu faço parte do show e apresento o nosso espetáculo. E quero convidar você, segunda, quarta, sexta e sábado, venha jantar e assistir o nosso show. O nosso show está no Guinness World Record. É o único show no mundo que faz uma viagem pela cultura e folclore em oito países da América Latina. Liga para a gente. Vem! A família Rafaim Churrascaria Show está em Foz do Iguaçu desde 1959. É especializado em entretenimento, hospedagem, lazer. E é claro, aqui na Churrascaria você entende de gastronomia. Você que gosta de gastronomia, você que entende de gastronomia, venha desfrutar com a gente o nosso buffet de domingo. Você vai desfrutar do que é melhor na gastronomia internacional. Buffet de saladas, pratos quentes, sobremesa e é claro, o churrasco, a carne que eu gosto muito. Então venha para a Foz do Iguaçu. Tenha um dia de Rafaim ao domingo no almoço aqui na Rafaim Churrascaria Show. Nós da Rafaim Churrascaria Show temos um amor imenso por nossos clientes e colaboradores. Por isso, fazemos sempre o melhor para que você fique à vontade na nossa casa com toda a segurança. Rafaim Churrascaria Show! 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 Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições pra você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard? Tá com a grana curta? Tá sobrando um mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular só podia, seu Wizard. Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Uma das sete maravilhas da natureza. Rafaim Churrascaria Show. Considerado um atrativo turístico devido à diversidade de iguarias servidas. E o fantástico show latino-americano que faz uma viagem pela cultura e o folclore de oito países da América Latina. Venha nos visitar. Rafaim Churrascaria Show. Informações 45 3523 1177. Você sabe qual o valor do seu sorriso? Satisfação. O Instituto Odontológico Valmir Labinique oferece à sua família tudo o que há de mais moderno em odontologia. Equipe de profissionais altamente qualificada e com mais de 20 anos de experiência para realizar diagnósticos e tratamentos precisos. O Instituto Odontológico Valmir Labinique é pioneiro em implanta odontia e procedimentos cirúrgicos, além de atuar nas áreas de estética, cirurgia gengival e óssea. Instituto Odontológico Valmir Labinique cuidamos do seu sorriso. Rua Bilamino de Mendonça 110 em Foz.